Quer saber como potencializar os seus lucros utilizando a análise técnica a seu favor? Então você não pode perder nosso próximo curso com Igor Gramiani, que comanda a sala ao vivo aqui da Genial. Igor, conta pra gente o que o aluno vai aprender no seu curso. Carol, o aluno vai aprender a fazer operações com propósito de curto prazo, seja na modalidade day trade, que consiste em comprar e vender no mesmo dia, quanto o swing trade, gráfico diário, dois dias a um mês de operação. Então você que tem operado na bolsa, mas ainda não achou um método consistente, ou quem está começando agora a operar, esse curso foi destinado pra você. Igor, então conta pra gente quais são as vantagens desse curso. As vantagens é que o aluno vai aprender diretamente com um profissional certificado CNPI, Certificado Nacional do Profissional de Investimento, a qual credencia o analista a emitir uma recomendação de compra e venda. Então não é que o aluno vai pegar um exemplo numa apostila de anos atrás. Não são exemplos práticos, recentes, de um profissional que respira gráficos, que vive isso 10 horas por dia e que faz isso há 10 anos, Carol. Além disso, o aluno vai receber uma apostila impressa com exemplos práticos e didáticos de tudo que vai ser ensinado e uma planilha pra controlar os trades. Essa planilha tem uma gestão do capital. Além de aprender as ferramentas da análise técnica, eu vou ensinar como pegar o dinheiro e fazer uma gestão desse dinheiro, que é chamado de Money Management, e como controlar riscos com o uso do Stop Loss. Essa tríplice, análise técnica, mais gestão do dinheiro, mais controle de risco, é a fórmula pra ser bem sucedido com essas operações de curto prazo. Então já tá combinado no dia 29 de setembro, das 9 da manhã até as 18 horas. E a melhor parte é que Cliente Genial tem 30% de desconto. Você não vai perder, né? Pra se inscrever, o link tá aqui na descrição abaixo. Muito obrigada e até a próxima.